Gente, eu não sei se eu vou aguentar não ficar com essa cinta não, ó, tá muito apertada, não consegui fechar não, Ivaneu, de minha diva, pelo amor de Deus, ó, consegui colocar até aqui e eu tô morrendo, ó, e eu vou falar, só gravando um videozinho rápido e mostrando pra vocês, né, essa é a maior, eu acho que a outra não dá não, a outra vai ser da minha filha e quando eu emagrecer mais, ó, minhas pernas tá mole, as pernas tá mole, né, mas é melhor mole do que gorda, e o meu celular acho que tá com a memória cheia, não dá não pra gravar nada, olha gente, pelo amor de Deus, o que é que eu faço, eu tomara com essa barriga, eu acho que o meu fato, minhas tripas tá tudo morta já, de tanto apertar, eu acho que eu não tenho mais bofe, nem tripa, nem nada. Olha, Quitéria, quem diria que um dia eu ia dar com essa cintura aqui, amigo, ó, onde essa cinta que você está com ela nem entrava em mim, pra você ter uma ideia, e olha aqui hoje essa cinta que eu estou usando.